É verdade, porque começaram na Praça de Comércio, como acabaste de dizer, seguiram pela Rua do Ouro, foram ao Banco de Portugal protestar, porque consideram que a resolução foi ilegal, injusta e incorreta, e que os abandonou, colocou então à margem de todo o processo, seguiram então para o Santander Tote, isto porquê? Porque o Santander ficou com a parte considerada boa do Banif, onde estes clientes consideram que deveriam estar. Já Sinto Silva, da Associação, no fundo, em toda esta ação, é uma chamada de atenção para o Governo, querem que o Governo ajude a arranjar uma solução. Nós queremos que o Governo resolva o problema que nos criou. Não temos dúvidas nenhuma que a grande responsabilidade é do Estado português. Portanto, é o Estado português que nos tem de resolver. E temos de vir a público, dizermos quem foram os verdadeiros responsáveis. Portanto, toda a gente está a fugir. Nós queremos saber. Eles têm de aparecer. O Santander Tote fez uma proposta, ou seja, novas obrigações a 10 anos, e neste caso, os clientes do Antigo Banif podiam recuprar 75% do dinheiro. Não aceitaram. É óbvio que isso não é uma proposta. O que o Santander fez é uma vergonha. Quer, mais uma vez, levar as pessoas que perderam aqui todo o dinheiro para um produto igual e, no fundo, querem-se financiar à custa dos lesados. Essa não é a solução. E o juro não é o que eles dizem. Muito obrigada. Temos aqui este senhor Emanuel Madeiros, 87 anos. Em janeiro de 2015 foi convencido, não é? Foi isso que lhe disse, a investir parte das suas poupanças. O que é que lhe disseram? Disseram que o banco era quase do Estado, que não podia parar a confiança, que não havia problema. O facto do Estado estar no banco deu-lhe confiança para avançar. Queremos o nosso dinheiro. Sim. Porquê tem aqui o nariz vermelho? Queremos o nosso dinheiro. Somos palhaços. Estamos armados em palhaços. Queremos o nosso dinheiro. Muitos destes manifestantes usam, então, o nariz vermelho porque consideram que não estão a ser levados a sério neste problema. A Associação dos Lesados do Banif diz que a média de idades dos clientes que têm obrigação ultrapassa os 60 anos e, portanto, pede a mediação do Governo para os ajudar a recuperar parte das suas poupanças.